Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre creme sem enxágue, sim, o famoso living, ou leave-in, como você preferir. Eu já mostrei pra vocês essa opção aqui do Celso Camura, que é o Intense One 10 em 1, eu vou deixar aqui nos cards, já tem resenha no canal falando o preço, mostrando a textura e tudo mais. Eu comprei esse aqui, que é específico para cabelos quimicamente tratados, esse aqui é o 24K, Kindes Benefit, eu paguei nesse produto R$ 45,90, ele tem algumas promessas e é específico para cabelos quimicamente tratados. O que este produto promete? Condicionamento, cabelos fortes e blindados, ajuda na secagem, toque sedoso, nutrição, protege das agressões externas, Prepara para o penteado, evita quebra causada pela escova, repõe nutrientes, maciez, aumento do brilho, repara o fio intra e intercuticular, repõe a massa perdida, aumenta o diâmetro do fio, proteção térmica, desembarasso, manutenção da cor, Repara as pontas dupla, repara as pontas duplas, controle do frizz, reduz o aspecto seco, diminui a porosidade, sela as cutículas, não pesa, previne o envelhecimento dos fios. Tecnologia Fiber Restore, esse produto, ele tem óleo de argã e mirra, ele vem dentro dessa embalagenzinha aqui e vem 200 gramas de produto, É um ótimo custo-benefício, porque vem bastante produto e você põe só um pouquinho. O que que acontece? Esse aqui, sendo para cabelos quimicamente hidratados, ele é um pouquinho diferente desse vermelhinho aqui, tá? Esse aqui é para todos os tipos de cabelo, esse aqui é específico para quem faz qualquer tipo de química. Então, sendo assim, ele é um pouquinho mais pesado. A gente tem que tomar cuidado, porque se pesar na mão, ele vai pesar no cabelo, tá? Esse aqui não, esse aqui não pesa. Eu posso botar a quantidade de um creme mesmo, para fazer minha escova, ou para deixar secar naturalmente, que ele não pesa. Com esse aqui, você já corre esse risco. Ele é bem pesado, ele tem bastante coisa, bastante ingrediente, por isso acaba dando esse peso. Até a textura dele é mais encorpada do que o vermelho, tá? Esse aqui já tem uma textura bem mais pesada. O que eu posso falar para vocês? Aqui diz que ele não pesa, mas ele pesa, tá? Se você exagerar, ele vai pesar, não adianta. Condicionamento nos fios? Sim, eu realmente sinto esse condicionamento. Eu sinto meu cabelo forte e blindado. Ele realmente ajuda na secagem do meu cabelo. Toxidoso e nutrição. Gente, sem dúvida, eu amo esses livins do Celso Camura, porque eles realmente hidratam o cabelo, tá? Ajuda muito na hora de escovar, de desembarassar. Realmente dá um brilho no cabelo, assim, que eu não notei em nenhum dos livins que eu já usei até hoje. Por isso que eu comprei esse aqui, para cabelos quimicamente tratados, porque eu já tinha amado esse aqui. E agora que eu fiz química, eu vou deixar até aqui nos cards o que eu fiz no cabelo, para você poder conferir e saber o que eu fiz. Eu acabei investindo nesse aqui, porque eu fiz uma redução e pinto o cabelo também. Então, é um cabelo que está, assim, passando por um processo químico muito forte. Eu fui em busca de algo que pudesse me ajudar, porque eu vivo secando o cabelo com secador. Eu faço escova com aquela escova alisadora. Então, assim, eu preciso de algo que realmente me ajude. Realmente aumenta o brilho do cabelo. Essa reparação, eu não posso falar com muita propriedade para vocês, porque não tem como eu saber. Mas o cabelo fica com um alinhamento incrível. Eu fico sem nenhum frizz e eu realmente sinto o meu cabelo hidratado. Proteção térmica, ok. Repara as pontas duplas, ok. Controle do frizz, 100%. Eu apliquei ele ontem no meu cabelo e hoje eu vim aqui mostrar para vocês. Olha aqui, sem frizz nenhum, tá? Não tem frizz nesse cabelo. Agora, ele tá um pouquinho assim mais pesado porque eu fiz tratamento no cabelo. Depois que eu fiz tratamento, eu passei ele para fazer a minha escova. Então, ele fica um pouquinho mais pesado sim. Eu não me importo, eu até gosto, porque eu sinto que meu cabelo tá sendo tratado. Porque eu fiz redução de volume, eu faço tintura. Então, quando meu cabelo fica assim, todo alinhadinho, com esse brilho que nenhum outro dá no meu cabelo, eu já tô feliz. Porque eu quero meu cabelo com essa proteção toda, com essa tecnologia Fiber Restore aqui, para restaurar o meu cabelo mesmo. É isso que eu quero. Reduz o aspecto seco? Com certeza. Com certeza reduz. Sela as cutículas, vocês já estão vendo aqui, né? Esse cabelo completamente selado, parecendo até que eu passei uma chapinha no cabelo. Realmente. E previne o envelhecimento dos fios. Sim, porque também protege da cor, tá? Protege do sol. É isso que me encantou nesse produto. E ele, gente, ele é bem específico. Aqui, ele tá falando tratamento de choque para cabelos extremamente danificados por processos químicos. Ele tá dizendo aqui. Então, assim, ele é específico para quem faz química no cabelo. Se você faz qualquer tipo de química, você vai gostar dele, porque ele vai ajudar a hidratar o seu cabelo. Savi, vocês sempre fazem essa pergunta, qual dos dois você prefere? O vermelho ou o branco? Eu gosto, eu prefiro os dois, porque eu amo esses dois. Só que cada um é para um tipo de cabelo diferente. Esse aqui é para cabelo químicamente tratado. E esse aqui pode ser também para cabelo químicamente tratado, quanto para cabelo natural. Eu amo os dois, só que esse aqui dá um tratamento mais power. Porque quando a gente faz química no cabelo, a gente precisa de algo que nos ajude a tirar aquele aspecto ressecado, aquela ponta ressecada e os fristos que são visíveis no cabelo químicamente tratado. E ele, gente, dá conta de cuidar, tá? Eu amo esse produto. Também sou apaixonada nesse aqui, porque não pesa no cabelo. Esse aqui você pode usar sem medo. Pode botar até uma quantidade um pouquinho maior que não vai pesar. Esse aqui já vai pesar. Mas assim, os dois são maravilhosos. Se você faz química, usa esse aqui. Se você não faz, você usa esse aqui, porque você vai amar de qualquer jeito. É isso. Espero que eu tenha te ajudado, tirado as suas dúvidas, te dado aí um norte para que você possa comprar um produto para poder passar antes de vir a escovar o cabelo. Ou também deixar secar naturalmente. Os dois são maravilhosos, tá? Pode investir sem medo. Um beijo enorme no seu coração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.